A gente segue falando de covid-19. Você já se perguntou por que algumas pessoas não se infectam com o coronavírus, mesmo tendo contato com algum doente? Pois é, alguns indivíduos são naturalmente mais resistentes. Mas por que será? Quem vai tirar as dúvidas sobre o assunto é o geneticista Caio Graco. Bom dia, doutor. Muito obrigada por participar do Bom Dia Cidades. Olá, bom dia, Natalino. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Iremos conversar bastante sobre a genética da pessoa e a infecção com covid hoje. Doutor, qual é o que tem de diferente na questão genética uma pessoa que não pega covid-19? A gente tem que lembrar que existem diversos genes que estão relacionados à nossa imunidade. Ou seja, a gente tem genes, por exemplo, da... Em conversão principal da extracuridade, que está relacionado diretamente com a imunidade da pessoa. Quando a gente fala em imunidade, a gente está falando tanto em imunidade de infecções, quanto a câncer, quanto aos próprios três celulares. A gente sempre tem que falar que todo o indivíduo vai ser diferente do outro. E ele tem sua constituição genética bem estabelecida. Existem pessoas, por exemplo, que têm uma imunidade típica para o HIV. É muito raro esse tipo de imunidade. Mas, na África, existe uma comunidade onde existem genes, onde naquela comunidade as pessoas não são suscetíveis a pegar HIV, por exemplo. O que seriam as Natural Killers? As células Natural Killers, elas são células relacionadas à nossa defesa. Elas, de uma tradução bem livre, elas são conhecidas como exterminadores naturais. O que é uma célula de exterminador natural? Ela recebe a informação daquele patógeno, ou seja, um vírus, uma bactéria, ou até mesmo um fungo, e ela vai e defende nosso público contra aquele patogênico. Entretanto, existem, como falei, esses genes que regulam a atuação do... A célula Natural Killers, que são inerentes da pessoa. Por isso que existem pessoas que pegam com mais facilidade uma doença A do que uma doença B. É aquela famosa hora que a gente diz que a minha genética contribui, por exemplo, para ter muito resfriado ou ter muita infecção de garganta, por exemplo. Isso varia muito, principalmente, para bactérias e para vírus. Quando a gente fala dessa imunidade inata no nosso corpo, a gente tem vários genes do complexo da histocompatibilidade, que é o mesmo da questão dos transplantes, que a gente avalia a questão dos transplantes, assim como o complexo neococitário humano. São dois complexos de genes, ou seja, é uma interação de vários genes, que fazem com que a nossa rede já tem uma defesa pré-pronta, antes mesmo de conhecer um determinado vírus. Doutor, para a gente encerrar, que o nosso tempo já até esgotou, é importante que, independente dessa pessoa ter ou não, ela não vai saber se é ou não imune. Então, a imunização, a vacinação, ela não pode ser descartada, não é mesmo? Sim, com certeza. Apesar de eu ter essa imunidade inata, e existir, inclusive, testes genéticos de suscetibilidade para a COVID, mesmo que eu tenha comprovadamente genes relacionados à defesa contra a COVID, a favores de mim, eu preciso da vacina, porque é a partir da vacina que eu consigo treinar essas células NK, para que no dia que eu realmente tiver contato com o SARS-CoV-2, o meu organismo puder atacar o SARS-CoV-2 e me proteger dessa doença. Doutor, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, viu? Tenha um excelente dia. Muito obrigado pelo convite. Tenha um ótimo dia. E pegando o gancho da importância da imunização... Serra.